Dó maior Dó sustenido maior Ré maior Ré sustenido maior Mi Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido E Si E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido. Para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!